As fases de recria e terminação podem definir o fechamento das contas e a margem de remuneração até a hora da entrega do boi gordo. A adoção de estratégias de suplementação nessas duas etapas é fundamental. Quem tem os melhores argumentos é o Danilo Sattler, assistente técnico comercial da DSM, que está com o Cairo Rodrigues. Bom dia aos dois! Isso mesmo, Márcia. Vamos agora lá para o interior de Minas, em Coronel Fabriciano, conversar aqui com o Danilo Sattler. Bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa, Danilo. Tudo bom, Cairo? A gente fica feliz e agradece a oportunidade de estar contribuindo aqui com as informações, ajudando o pecuarista. Com certeza. A gente agradece também pela participação e pela disponibilidade. E hoje para a gente falar de um assunto que é muito importante, que é o programa Gestão da DSM. Como que ele pode ajudar os produtores que estão aí querendo implantar as etapas de recria e terminação na sua fazenda, ou então já tem essas etapas e querem melhorar ainda mais os seus ganhos, né? Danilo, eu queria que você começasse falando aqui para a gente qual que é a importância do produtor ter uma boa estratégia, principalmente aqui no nosso tema de hoje, que é a recria e a terminação. Perfeito, Cairo. Você foi numa palavra extremamente direta, que é a questão do planejamento e a estratégia, né? A gente está se aproximando aí. Já estamos no período seco do ano e é super importante que o produtor tenha muito bem definido as suas metas, né? Entender os seus números para que a gente possa conseguir, dentro desse planejamento, maximizar os resultados dentro da fazenda. Pensar que agora a gente entra numa época seca do ano, o nosso capim perde qualidade, então é preciso estar atento a essas estratégias de suplementação aí, visando sempre o melhor resultado. Como que o programa Gestão da DSM, ele pode auxiliar o produtor a criar aí essa melhor estratégia? Joia, cara. A gente tem uma base aí muito consolidada de números, tá? A gente fala aí em mais de 2 milhões de animais já avaliados e, por isso, a gente consegue criar referências, tá? A gente busca essas referências sempre nos top rentáveis, que são aquelas fazendas ou produtores que mais ganharam dinheiro dentro da sala. Então, a gente sabe, por exemplo, do indicador muito forte que a gente tem trabalhado, que é a margem sobre a venda. Para cada sistema que eu trabalho, seja cria, recria, engorda ou ciclo completo, a gente tem margem. O que é essa margem? A distância de quanto eu estou produzindo uma rouba, certo? Pelo que eu estou vendendo. Então, por exemplo, na recria, engorda, a gente sabe que essa margem, ela gira na casa de 40%. Eu posso gastar até 70% quando vale a rouba. Então, essas referências ficam interessantes, porque mesmo no momento desse de alta de insumos, né? A gente acompanha aí preço de milho, preço de soja, a gente vê que tem uma boa perspectiva também do boi gordo. Então, entender, Caio, esse conceito de margem sobre a venda, isso passa uma tranquilidade para o produtor. Porque a gente entende qual que é o nosso valor de rouba e eu sei quanto que eu posso gastar dentro dessa rouba. A gente tem um cenário de milho, farelo de soja, de insumos que subiu, mas o boi gordo também se mantém firme, né? Então, entender essas relações facilita muito a hora do planejamento. Porque, às vezes, o que bate muito na cabeça do produtor de todo mundo é quanto que está custando essa rouba hoje, né? Mas, embora eu tenha aí, se a gente pensar em época seca, o pior cenário para época seca é eu ter um animal dentro da fazenda perdendo peso, né? Então, aí que esse custo de árvore produzida vai para patamares aí que dificilmente depois a gente consegue contornar o resultado. E é bom, produtor, lembrar que, às vezes, a gente fala em planejamento, assim, nessa criação de estratégia. E não é só ver aí a melhor época do ano, não é só ver qual que é o melhor suplemento para o rebanho. É também ter toda essa estratégia, como você falou, do mercado, ficar antenado no mercado. Eu estava conversando com um produtor na semana passada, ele falou assim, eu já comprei todo o meu insumo que eu vou usar no meu rebanho, na terminação do meu rebanho, em agosto. Então, ele já se antecipou para ele pegar o melhor preço. Isso também faz parte de uma estratégia e é o que ajuda depois a fechar as contas no final do ciclo, né, Danilo? Certamente. A gente fala aí que a estratégia, tanto de recria quanto engorda, a gente tem pilares de sucesso, né? E se a gente pudesse destacar aqui um primeiro pilar, sem dúvida, é essa compra estratégica de insumos. Eu me asseguro dessas oscilações de mercado e consigo trabalhar meu planejamento de forma segura aí, né? Entre as minhas análises de projeção de ganho de peso, de rendimento de carcaça, quanto que eu vou ter esse custo de árvore produzida para mim estar sempre maximizando esse resultado dentro da propriedade. E todos esses pontos que a gente está conversando aqui vão ser debatidos aí de forma muito mais amplas por você e pelo João Yamaguchi, hoje à noite, na live, lá no Instagram da Tortuga, né? Então, eu queria que você deixasse um convite para todo mundo que está nos assistindo aqui para acompanharem também essa live. Maravilha, cara! Hoje, às 19h, como você citou, vou estar presente com o João Yamaguchi. Não percam a live, a gente vai passar muita referência, muita informação importante para todo mundo que está definindo aí sua estratégia, seja ela de recria agora no período do seco ou sua estratégia de terminação, né? Semi-confinamento, confinamento a Páscoa, o próprio confinamento. A gente vai estar trazendo essas informações e buscando elucidar todas as dúvidas aí que tiverem. E já aproveite, né? As dúvidas já podem ser mandadas no Instagram, que no final do dia aí a gente vai estar sanando essas dúvidas aí. Então, sigam lá o Instagram da Tortuga, que está aparecendo aí na sua tela, o arrobatortuga.dsm, para você conhecer um pouco mais aí sobre essas estratégias, participar dessa live. Manda lá o seu questionamento, a sua dúvida, a sua pergunta, que eu tenho certeza que vai ser um bate-papo super importante. Hoje, às 19h, no arrobatortuga.dsm, lá no Instagram, o tema é recria e terminação, impacto das estratégias de suplementação. Danilo, muito obrigado pela sua participação aqui e a gente se vê mais tarde nessa live, que eu vou participar lá com certeza, viu? Jóia, Cairo. Grande abraço. Tchau. Tchau.